Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre com muitas informações pra vocês, então ó, já chega deixando aquele like marotaço no vídeo que me ajuda bastante, quem for novo no canal, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Ó, você aí que é bom de palpite, PagBet, a PagBet é incrível, na PagBet com apenas um realzinho você tá apto a fazer suas apostas, burocracia pura, lá todo mundo tem direito de se divertir, e também nós temos o nosso bordão, acertou, tá pago, não é à toa, porque nossas transferências são feitas através de Pix, então você acertando a sua aposta, você recebe rapidinho o seu ganho da sua aposta, tá bom? Além disso tudo, atendimento 24 horas por dia, humanizado e desburocratizado, e o principal de tudo, meu parceiro, na PagBet, você tem excelentes cotações, beleza? PagBet, parceira do canal Botibolaço, gosta de uma aposta aí diferente aqui, ó, Avieto, é uma modalidade de apostas diferente, pra você se divertir, o famoso jogo do aviãozinho, beleza? Dito isso galera, vamos agora aí para as informações, primeiro, informação divulgada pelos companheiros do Lance, o Vasco tem reunião marcada já amanhã com o Liverpool do Uruguai, tá? O Vasco vai abrir conversas pra tentar fechar a contratação do atacante argentino Luciano Rodrigues de 20 anos, O Vasco tenta dar uma acelerada, porque os jogadores se apresentaram às suas seleções de base, né, para a disputa do pré-olímpico, e o Luciano Rodrigues arrebentando no pré-olímpico, se valoriza ainda mais Segundo, tem se apurado, o Liverpool pede de 12 a 15 milhões de dólares para vender o seu atacante O Vasco vê nele a possibilidade de fazer algo similar ao que o Alisson de Matos fez com o Vitor Roque, pegando ele do Cruzeiro e depois revendendo ao Barcelona para uma cifra absurda, tá? Inclusive, clubes europeus já sondaram a situação do jogador, vamos ver se o negócio concretiza Luciano Rodrigues fez 34 jogos no Campeonato Uruguai, marcou 9 gols e deu uma assistência Um atleta de apenas 20 anos de idade, fez o gol do título mundial na seleção uruguaia, também sub-20 em cima da Itália O jogo acabou 1 a 0, o gol do Luciano Rodrigues, tá? Outra situação, informação do companheiro Lucas Pedrosa, saiu algumas especulações nas últimas horas De uma possibilidade de interesse do Vasco em cima do Teranj E o empresário dele desmentiu, tá? O nome dele, para dar o crédito certinho aqui, é Flávio Pertzman Ele falou que até o presente momento, ninguém do Vasco procurou Houve sim procura e sondagem de outras equipes brasileiras Ele tá no Pachuca do México, não descarta um retorno ao Brasil Mas, proposta oficial, não teve E ele falou que ninguém do Vasco também o procurou Tá bom? Agora vamos falar sobre pré-temporada O Vasco já embarcou para Punta de Leste no Uruguai Já chegou, inclusive, lá em Punta de Leste Eu tô deixando passando para vocês aí Algumas imagens, e que imagens, hein, cara? O Leandro Amorim, fotógrafo do Vasco, é um esclasco Parabéns aí O Vasco já tinha um outro grande fotógrafo, o Daniel Amorim Daniel Amorim, ó, Daniel Rabalho Mas o Daniel Amorim também, assim como o Rafael Ribeiro Anterior a esses dois que eu citei Vem fazendo um grande trabalho O Vasco tem acertado muito na mão dos fotógrafos, tá? A equipe do Vasco já desembarcou lá em Punta de Leste Informação do nosso companheiro Emerson Rocha do canal Atenção Vascaímos Além dos dois jogos amistosos Dia 18 de janeiro Contra o São Loureiro da Argentina E dia 21 Contra o Deportivo Maldonado O Vasco fará um jogo treino Não é amistoso É o famoso coletivo, né? Jogo treino O Vasco vai fazer já nesse sábado aí Né? Pra poder dar uma esquentada ali Pô, Adiguin, por que não fez o time titular contra o time reserva? Primeiro que viajou uma delegação mais enxutinha E segundo que a ideia é justamente Ter esses jogadores atuando Contra outros jogadores, tá? É o início de temporada, por isso O Vasco pegou uma equipe de segunda divisão local Pra poder estar realizando esse jogo Tá bom? Então é isso O Vasco já chegou ao Uruguai lá em Punta del Este, tá? Inclusive, a última foto aí Dos jogadores que tá passando pra vocês aí Lá do... Dentro do... Passando ali na... Eu não lembro como é o nome daquilo Você sai do avião, você pega uma pontezinha Pra ir pro saguão do aeroporto Me fugiu o nome e mó a galera Inclusive eu falei Pô, quem é esse jogador? Quem é esse jogador? E aí eu fui até dar uma conferida Na lista de relacionados Que o Vasco divulgou pra viagem E fui por eliminação Era o único jogador que eu não conhecia Aí eu falei Ah, é o goleiro Alain E até confirmei Entrei em contato com a assessoria do Vasco E sim, me confirmaram Que era o Alain, tá? Então eu vou até aproveitar E passar pra vocês A lista Dos jogadores que foi pro Uruguai Porque teve o Alain Que pegou a gente de desprevenido Aquela lista que eu passei pra vocês Não conti o nome do Alain Quatro goleiros e não três, tá? Léo Jardim Rolz Pablo e Alain Os quatro relacionados Zagueiros Medel, Maico João Vitor Léo e Rojas Como eu já havia informado Laterais Paulo Henrique Puma Rodrigues Lucas Piton Julião Como a gente já havia informado Volante Zé Gabriel Matheus Carvalho Jair E JP Também como a gente já havia informado JP inclusive deixou O time sub-20 do Vasco No Itaço São Paulo Pra viajar Meias Paê Paulinho Praxedes Praxedes e Vasco Praticamente acertados Já inclusive o jogador Viajou pra Punta deleste Inclusive acredito que amanhã Já vai Deve rolar o aluncio oficial Na permanência do Praxedes Atacantes Verrete David Ross Eric Marcos E Agilho E Rayan Nenhuma das fotos O Vasco divulgou Foto do David Acredito que tá esperando Fazer a apresentação Ele deve ser apresentado Tão logo Chegue lá no Uruguai Assim como o João Vitor E por isso o Vasco Ainda não colocou Nenhuma foto dele Na viagem O mesmo vale Para o Paraguai Robert Rojas Tá Que O Vasco É Que o Vasco Ainda não divulgou É Também a confirmação Da contratação Beleza Dito isso Pra finalizar O nosso CEO Lúcio Barbosa Deu uma mini entrevista Coletiva Para os companheiros Presentes Hoje Na sede da CBF Teve uma reunião Lá na CBF Pra debater o futebol brasileiro Lúcio Barbosa Foi representar o Vasco E ali Desculpa Havia alguns companheiros De imprensa Cobrindo o evento E ele deu uma mini coletiva Wellington Campos Bruno Braz Da UOL E mais outros companheiros As imagens Que eu peguei aqui Foi do companheiro Wellington Campos Da Super Rádio Tupi Da Rádio Itatiaia Do canal Wellington Campos FC Esse cara é um fenômeno Quero eu chegar na idade dele Com a saúde Com a disposição Que o ídolo Como carinhosamente Nós Ali da Da mídia Chamamos Carinhosamente Wellington Campos E ele nos chama Por isso o apelido É ídolo Tá Ídolo Beijão Tamo junto Quem não é inscrito No canal Wellington Campos FC Por favor Se inscreva lá Pra você não perder as novidades Então fique aí Com essa entrevista coletiva Minha entrevista coletiva Do Lúcio Barbosa Falando sobre TV aberta E reforma do CT São Januário Luco Orediano Enfim Vários temas legais aí Confere Inclusive Devemos ter a novidade aí Deve estar chegando Um novo profissional Para ocupar A carga ali De diretor A carga não O cargo Ali de diretor comercial Que foi É Que foi Entre aspas É Foi instituído né O Caetano Marcelino Após sua demissão Confere Reunião importante Presidente Edinaldo Chamou todos os clubes E federações aqui Das série A e B Acho que é importante A gente debater Os itens que sejam importantes Para todos os clubes Para o Brasil E para as federações Então foi uma boa reunião O que o Vasco trouxe de proposta? Nós trouxemos Um assunto sobre A base Que acho que é importante Não só nós Mas como outros clubes Trouxeram Então é importante A gente desenvolver Mais a base do Brasil Nós desenvolvemos Muitos talentos aqui Que a gente perde muito cedo Para a Europa Então a gente trouxe isso Para a pauta da reunião de hoje Como Se foi Se foi levantado Esse assunto sobre liga O presidente do Santos E o presidente do Atalho de Mineiro Falaram que O presidente do Flamengo também Sobre a tentativa De entendimento Uns acham que Vai ter um entendimento De um bloco único Mais cedo O presidente do Flamengo Acredita que não Que talvez Para esse ano não Qual é o sentimento Do Vasco Em relação a esse tema E o que foi conversado Sobre isso Foi trazido sim Esse assunto Para a pauta Da reunião E eu acho que é importante Acho que é importante Ter uma liga única No Brasil Que novamente A gente valoriza A gente tem um produto Super valorizado No Brasil já Mas tem que valorizar Ainda mais Para a gente fazer frente Aos outros clubes Eu acho que é importante Ter uma liga única O Vasco vai ter TV aberta No campeonato carioca Por exemplo Meu querido Lúcio A gente fala disso em breve E essa temporada Lá no Uruguai Qual que é a intenção Que o torcedor Precisa saber Acho que é importante Para reunir o grupo Novamente Depois das férias Depois dessa pausa De um mês Treinar juntos Fazer alguns jogos Importantes Para esse treinamento E depois já voltar Para o campeonato carioca Para a gente disputar O campeonato carioca A situação do Orediano Não querer jogar mais No Brasil Quer voltar para a Argentina Surpreendeu vocês? Eu acho que ele está Conversando com o Emiliano E está conversando Com o Alexandre Acho que a gente vai achar A melhor solução possível Para o Orediano E para o Vasco Já tem algum tempo Já que o diretor comercial Caetano Marcelino Ele saiu do cargo Vocês tem planos De colocar Outro dirigente Outra pessoa Outro profissional No local E parece que Depois que ele saiu Alguns assuntos comerciais Do Vasco Acabaram ficando Um pouco paralisados Não sei se inclusive Essa questão De transmissão também E eu queria que você falasse Sobre essa situação A gente tem a vaga Em aberto sim A gente vai trazer Um diretor comercial Os assuntos Não ficaram parados A gente vai ter Algumas novidades Em breve Sobre direitos De transmissão Direitos de placas E outros Contratos comerciais Que a gente está discutindo Esse é um ano importante Para o Vasco Que a gente vai abrir Alguns espaços Na camisa Então é muito importante E a gente conta muito Com a diretoria comercial Da 777 Que nos ajuda Nesses assuntos E a gente tem falado Duas, três vezes por semana Sobre esses assuntos comerciais Com a equipe Tem uma reestruturação Na equipe Como um todo E a gente está trazendo Esse novo diretor comercial Que a gente espera Que comece em breve E tem alguma possibilidade O Vasco Sempre tem essa questão Do aporte da 777 De cair no segundo semestre Vocês têm conversado Com o pessoal da 777 Para alinhar isso De repente Ter uma antecipação Agora de uma verba importante Prevista para esse ano A gente conversa sim Sobre esse assunto Como a gente conversava No ano passado E assim como aconteceu No ano passado De termos uma antecipação É possível esse ano também Luciano Rodrigues Do Liverpool Tem alguma Alguma novidade Alguma atualização Sobre essa questão Essa questão Eu deixo para o Alexandre Responder Obrigado O Alexandre fez Uma bela apresentação O senhor acompanhou O que o senhor achou A repercussão Acompanhei sim De longe Eu estava lá em São Januário Na homenagem ao Roberto Que nós tivemos Mas acompanhei de longe A gente conversou bastante antes O Alexandre é muito craque O Alexandre é muito experiente Então gostei sim O que você está esperando Para o Vasco Este ano Quando você chegou Foi um sofrimento danado O Vasco estava Na última colocação Trouxeram o Ramon Trouxeram os reforços Cascudos E na última rodada O Vasco ainda não vibrou Mais do que o Palmeiras Que foi campeão Qual que é a missão Desse ano Competir E que não seja Lá na parte de baixo Na tabela A gente quer competir Lá em cima Fazer um time competitivo Como a gente já mostrou Que tem esse time competitivo Eu acho que A gente pecou um pouco No primeiro turno E no segundo A gente mostrou Que a gente pode competir E Pedrinho Como está Amarrando aí Com o novo presidente Relacionamento com o Pedrinho É muito bom A gente conversa bastante Já tivemos algumas reuniões Alguns almoços Alguns jantares E é normal Acho que Ele assumindo no dia 22 Salvo engano A gente vai ter muito mais reuniões E aí sim Oficiais Para tratar Do futebol do Vasco A Crefisa No dia que ele foi eleito Ele falou que Pode trazer a Crefisa Para o Vasco da Gama Seria Para o Neyme Reitz De São Januário Seria para estampar Na camisa Do Vasco Vocês já conversaram Sobre esse tema Não conversamos ainda Aí é com o Pedrinho Eu vou Ter reuniões oficiais Com ele A partir do dia 22 E eu vou perguntá-lo Sobre isso Também ouvi pela mídia Mas não chegou nada Oficial a nós Tem algum plano de investimentos No CT Eu sei que esse é um assunto Que foi tratado lá em dezembro De lá para cá Isso andou Como andou O que você pode falar Para o torcedor do Vasco Sobre CT Temos um planejamento Sim Inclusive que foi aprovado Em dezembro No Conselho de Administração E a gente vai começar Já começou a executar Já tem algumas alterações Sendo feitas agora Para quando o time retornar Da pré-temporada Já tem algumas coisas Diferentes do CT E vai ter mais investimentos E dá para dizer Quando vai ficar pronto Do jeito que vocês querem Ainda não Mas vai ter muito investimento Esse ano São Januário Vocês estão mexendo Vocês tinham prometido Fazer algumas melhorias São Januário A gente faz a manutenção Como previsto no contrato E a gente tem Começado novamente Essas manutenções Então se vocês forem lá agora Estamos repintando A arquibancada como um todo E a gente está fazendo As outras manutenções pontuais O que você gostaria De mandar de recado Para o torcedor do Vasco Antes da bola rolar Lúcio Vamos com a gente Vamos com a gente competir Bom galera Então é isso Se inscreve lá no canal Wellington Campus FC Assim a gente encerra A nossa segunda edição Beleza? Um, dois, três Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento Em volta Nós tamo junto Valeu? Fui E ó Pagbet Acertou Tá pago Tá pago E tá bem pago E é com pizza Rapidinho Corre lá Tchau Tchau